Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de resenha de produtos de cabelo aqui no canal. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a linha capilar Nutri Rosé da Ciage de Eudora. Tá aqui antes de começar o vídeo, eu quero te convidar pra te se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, também já deixar teu like e o teu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá então falar sobre os produtos da linha de Ciage, né, Nutri Rosé. Eu tenho condicionador e shampoo e também a máscara capilar, né, gente? Ó, essa daqui é a versão de 500 gramas. Então, eu tenho essa linha aqui que eu tô aí procrastinando pra falar pra vocês, mas é uma linha que eu já tô testando uns três meses por aí e eu achei ela muito boa mesmo e eu queria trazer aqui essa linha porque eu acho que é uma linha que vale super a pena. Os produtos de Eudora, em geral, assim, eu gosto muito dos produtos de cabelo e aí mais uma linha de Eudora que eu testei e eu precisava trazer aqui pra vocês. Então, vamos começar falando sobre as promessas, né? Essa linha aqui é a linha de Ciage, tá? De Eudora lá, dos produtos pra cabelo. É a linha mais top, assim, dos produtos de Eudora pra cabelo, tá? E a linha Nutri Rosé e eles vêm aí com promessas. Essa linha aí, ela promete ser uma linha rica em vitaminas e antioxidantes. Ela também é uma linha que nutre os fios e tem alto poder de reparação. Como sempre, estou lendo, né, gente? Porque é o jeito mais fácil de eu trazer essas infos aqui pra vocês. Ela também promove equilíbrio do couro cabeludo. Além disso, garante cabelos saudáveis sem pesar. E também fala aí que promete o comprimento dos fios livres de pontas duplas. Então, esses são os principais benefícios aí que a marca promete dessa linha Nutri Rosé. Ela é uma linha que se fala aí anti-tesoura, né, gente? Porque ela ajuda, então, aí a fortalecer os fios. E dessa forma, tu evita aí a quebra dos fios e também as pontas duplas. Essa linha, ela é enriquecida com elixir de rosas, que tem ação antioxidante e também com argila vermelha, que tem ação nutritiva aí para os fios, tá? Então, eu vou começar falando do shampoo, gente. O shampoo, ele vem 250ml e a embalagem é essa aqui, super linda, né? Esse rosê brilhante. E essa linha é muito cheirosinha. E a formulação dele é essa aqui, ó. Ele tem essa textura. É um shampoo mais hidratante mesmo, tá? Então, o shampoo, né, gente, ele faz uma super limpeza no cabelo, mas sem ressecar esse fio. E ele também proporciona aí o equilíbrio do couro cabeludo, né? Além de ter essa ação reparadora aí na formulação do shampoo. O shampoo é muito bom, ele limpa realmente o fio, deixa o fio bem limpinho, assim, tu sente aquele fio limpo, tá? Ele não é um shampoo que na hora que tu aplica o shampoo, tu já sente o cabelo desembaraçado e tal. Não, eu não sinto isso. Mas eu sinto o couro cabeludo ali, essa região bem limpa mesmo, sabe? Daquela sensação de cabelo super limpo, super limpo. Ele faz uma espuma relativamente razoável, uma espuma um pouquinho mais densa, que no meu cabelo, que é um cabelo mais crespo, normalmente ele tá bem embaraçado quando eu vou lavar, eu sinto um pouco mais de dificuldade de tirar essa espuma do cabelo, mas nada ali que seja, assim, fora, muito, sim, muito fora do comum. Mas é um cabelo que super, super limpa o cabelo. Uma coisa que eu indicaria, se tu achar que esse shampoo de um pouco mais de limpeza pode acabar dando uma pesadinha ou ressecada ali no teu fio, é tu fazer o pré-shampoo antes, né, gente? Aplicar um olhinho ali de reparação nas pontas, que aí tu já previne dessa espuma a mais aí acabar ressecando as pontas do teu cabelo. Mas eu não senti que esse shampoo resseca, tá? Então, eu praticamente não uso pré-shampoo nos meus banhos, assim, na minha lavagem de cabelo. É uma etapa que eu realmente até esqueço de fazer, assim, eu sempre pulo. Mas se tu achar que teu cabelo é mais ressecado, precisa de um cuidado a mais, dá sim pra fazer essa cuidado a mais aí usando um pré-shampoo. Então, o shampoo, ele tem essa questão de super limpar, limpar bem o cabelo. Eu não sinto ressecar o cabelo, mas dá pra fazer o pré-shampoo, tá? O shampoo é bem gostoso de usar, super cheirosinho o cabelo, fica bem cheiroso depois de usar essa linha. Então, fica aí as minhas impressões do shampoo da linha Nutri Rosé. Depois do shampoo, eu sempre venho com a máscara, tá? Eu gosto de condicionar o cabelo, de hidratar o cabelo antes de selar aí com condicionador. A máscara é muito gostosa, cheirosa. Olha só, ela vem nessa consistência bem consistente, ó. Uma máscara super, super consistente. Essa versão aqui é a de 500... 500 gramas, né? Gostei muito de a Eudora começar a trazer essas embalagens diferenciadas. Já vi que tem shampoo também de embalagem grande, tá? De um litro. Então, isso é muito legal, porque aí a gente tem opções, né, gente? Se tu gosta muito de uma linha, é mais fácil comprar as embalagens de tamanho maior do que ficar comprando essas embalagens pequenas, que no meu caso, que tem bastante cabelo, acaba não rendendo tanto as embalagens pequenas. Mas esse aqui vem bastante, é uma máscara que rende bastante, tá? E ela também tem essa ação aí de efeito anti-tesoura, né? Todos os produtos têm essa questão. Ah, e aqui tá falando que é nova fórmula, ó. Eu acho que eles reformularam essa linha Nutri Rosé. Não tava vendo, não tinha... Não sabia ainda disso, tá? Mas aí, a máscara promete o quê? Ela promete hidratação profunda aí para os fios. Repara os fios fragilizados também. Então, ela tem essa ação aí de cuidar um pouco mais dos teus fios. Também ajuda a desenvolver uma resistência natural nos fios. E isso vai proporcionar, então, uma quebra menor dos teus fios, né? E também não ter as pontas duplas, tá, gente? E ele aí torna o fio, obviamente, mais resistente a partir do momento que ele trata esse fio mais frágil do teu cabelo. E uma coisa sobre pontas duplas. Depois que eu parei de usar química no meu cabelo, gente, isso já tem 8, 9 anos, eu acho, por aí. Meu cabelo não teve mais pontas duplas. Meu cabelo era um cabelo que estava sempre com as pontas horríveis, na época que eu usava química. As pontas, sempre que tinha ponta dupla no meu cabelo. E depois que eu passei pelo corte químico e aí resolvi fazer o meu BC, né? Cortar todo aquele cabelo que tinha química e deixar o cabelo natural vir... O meu cabelo não teve mais pontas duplas. Mas as minhas pontas são mais ressecadas que o restante do fio. Pelo aquele motivo que eu já expliquei pra vocês, que a oleosidade natural do cabelo não consegue ir até as pontas e acaba ressecando. E aí também é natural mesmo o cabelo crespo ele ser mais seco nas pontas, tá? Mas por isso que eu gosto de usar essas linhas que têm mais hidratação. Linhas que têm essa função de cuidar realmente das pontas do comprimento e pontas dos fios, né? E também de vez em quando aí eu gosto de cortar essas pontas, corto muito pouco meu cabelo, gente. Meu cabelo eu corto aí mais ou menos uma vez por ano, é a média que eu corto os fios, tá? Mas esse cuidado, assim, quando tu usa produtos específicos ali que vão te ajudar a corrigir esse ressecamento natural dos cabelos, tu consegue realmente cortar menos vezes esse cabelo e cuidar realmente desse fio. E o uso da química é o que mais resseca, né, gente, mais causa essas pontas duplas. Meu cabelo, como eu já disse, faz muito tempo que eu não uso química, então... Mas eu acredito que seja uma linha boa também pra quem usa química, tá? Quem alisa cabelo, quem descolore o cabelo. É bom ter essas linhas, assim, que prometem aí cuidados realmente do comprimento e da ponta dos fios. Então, a máscara é muito boa, ela tem aquele efeito super condicionante, tá? Então, o cabelo fica muito, muito macio, muito gostoso com ele. Ajuda também ali na questão do desembaraço dos fios. Eu sempre tento desembaraçar meu cabelo na hora que eu vou aplicar a máscara. Porque, normalmente, essas máscaras têm o tempo de ação de 3 a 5 minutos, então é o tempo ali, eu levo até um pouquinho a mais às vezes pra desembaraçar, mas é o tempo que eu deixo esse produto agindo no meu cabelo. Eu faz tempo, gente, muito tempo, assim, é que eu não tenho mais tempo de colocar uma máscara no cabelo e deixar essa máscara agindo de 20 a 30 minutos. Então, no banho ali mesmo, eu já me resolvo, faço ali a aplicação, deixo de 5 a 10 minutos, já desembaraço o cabelo, já tiro, e mesmo assim eu sinto a ação no cabelo. Eu já vi também um profissional no Instagram falando que tu não tem porquê deixar um produto de... Às vezes, eu deixava, gente, eu acho que 2, 3 horas, ou uma manhã inteira com a máscara no cabelo, não tem essa necessidade, porque se o efeito dela tá ali pra 5 minutos, ela vai... a ação dela vai ser aqueles 5 minutos realmente. Não vai... não é tu deixando mais tempo que o cabelo vai ficar mais macio, né? Então, a ação que a empresa ali, que a marca tá dando é o tempo de ação realmente que ela vai... que ela precisa pra trazer esses benefícios pro cabelo. Então, eu não sinto necessidade de deixar mais tempo nos meus cabelos, realmente. E pra finalizar os produtos que eu tenho dessa linha, vamos para o condicionador. Esse condicionador tem aquele efeito de desmaiar os fios que eu amo, que o cabelo fica super molinho assim, sabe? Depois que tu tira o cabelo, parece que vai se desmanchar. Então, molinho que fica. Ele também ajuda, então, a selar as cutículas, tem o efeito anti-nós e é também altamente condicionante, que é uma coisa que eu amo e é o que dá esse efeito de desmaiar fios, né? Então, é uma linha muito, muito boa. Deixa eu mostrar a textura da máscara pra vocês, ó. Da máscara, não, né, gente? Do condicionador. Ele é bem gostoso de usar. E é essa texturinha dele, ó. O cheirinho dessa linha é espetacular. É muito bom o cheiro, assim, bem gostoso. E é isso, gente. E aqui também ele tá falando sobre, na embalagem, fala sobre nutrição profunda e reparação da raiz e pontas, né? É o que a linha promete mesmo. É uma linha bem complexa, assim, porque ela vai desde uma... Da hidratação até ali a restauração dos fios, passa pela nutrição. Então, ela faz aí um blend praticamente de todos os processos que a gente precisa, assim, num fio, né? Manter a umidade desse cabelo, a hidratação dele, trazer a nutrição e também restaurar essas pontas e esse fio que tá mais ressecado, que tá mais danificado, né? Então, é uma linha bem completa, bem interessante. Eu gostei muito. Quando eu testei ela, assim, eu até me enrolei pra trazer essa resenha, como eu iniciei falando pra vocês, porque quando eu testei a primeira vez, eu gostei muito da linha. Eu achei, assim, uma linha muito, muito boa mesmo. Que dá esse efeito de restaurar o fio, cuidar do fio, a gente sente, assim, o cuidado quando a gente tá usando ela. É uma linha muito boa. Eu amei essa linha aqui de Eudora. Quero continuar usando, assim, que é uma linha que eu acho que vai continuar aqui na minha rotina por bastante tempo. E hoje eu tô aqui, ó. Meu cabelo já tá meio úmido, como vocês sabem, né? Demora muito pra secar naturalmente. Eu lavei com a linha, só não finalizei com a linha, né, gente? Que eu não tenho os finalizadores. Mas também eu acho que não é uma linha que eu ia gostar muito de finalizar com ela. Porque, pelo que eu vi, ela tem, tipo, um olhinho e um levinho, eu acho que é. E levinho é muito levinho pro meu cabelo, né, gente? Preciso de produtos mais pesados, realmente, pro meu tipo de cabelo. Mas é uma linha que deixa o cabelo soltinho, deixa o cabelo limpo, deixa o cabelo cheiroso. É uma linha, realmente, que eu gosto muito. Nota 10 de 10 pra eles aí. Gosto bastante, tá? Então, essa foi a nossa resenha de hoje. Me conta se vocês já conhecem os produtos de Eudora. Agora, a gente tá mais fácil de achar produtos capilares de Eudora, né? Porque vende praticamente em farmácia. Vende, tipo, Renner, C&A. Então, os produtos de Eudora estão bem fáceis aí da gente achar, pra gente comprar eles. Não é só pelo catálogo, né? Então, tá muito fácil da gente achar esses produtos de Eudora no mercado aí pra comprar, né? Então, esse foi o nosso vídeo. Me conta se vocês gostam dos produtos de Eudora, se já testaram. Se não testaram, eu recomendo vocês começarem aí pela linha de ciagem. É uma linha mais cara, mas é uma linha super legal de usar. É um cuidado, assim, que eu acho que o cabelo da gente merece. E vale a pena o investimento, tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui. Me contem aí o que vocês acharam do vídeo, o que acharam da resenha. E se gostaram, se vão querer conhecer os produtos mais a fundo aí da linha Rosê de Eudora, tá bom? Beijos e até a próxima!